Eu e minha talentosa Concita, de novo com Concitinha, nossa artista plástica, hoje vai fazer uma flor de origami. Sim, pegamos, hoje eu vou ensinar a fazer essa flor aqui, só que são duas, duas flores de papel. Aí o que você faz? Essa aqui, como a gente está gravando, essa aqui eu já fiz. Então, faz uma dobradura aqui, ó. Bonta aqui, ó. Aço de origami porque é dobradura. Tudo que é dobradura é origami. Dobre de novo. Eu dobrei a primeira vez, dobrei a segunda vez. Agora eu vou fazer só um livro aqui, ó. Só para eu poder cortar. Já, ó. Aí dobra aqui, ó. Vamos cortar novamente aqui, ó. Impressionante. Cortou? Abre, ó. Algum ficou, ó. Mas agora, vai cortar de novo. Um corte. Dois cortes. Do outro lado. Um corte. Outro corte, né? Agora a gente vai abrir. Então, são duas folhas de papel. Você faz a mesma cor, do mesmo passo a passo que eu fiz. Pega a cola. Cola bem aqui, ó. Centralizando, pouquinho de cola. Ó. Tem a primeira, ó. Primeira, segunda e terceira. Não pega nem a primeira, nem a terceira. Pega a segunda, ó. Sobra aqui assim e cola. Aí vem de novo. Segunda. É isso. Faz todo esse processo na florzinha. Você quer uma florzinha de decoração? Você pode fazer... Pra decorar também o aniversário. A cola. É a cola. A cola. Música Música Ela tá colando algumas pétalas, não é? Sim, pronto, terminou Aí, ó, pra finalizar, joga uma meia pérolazinha aqui de um lado e de outro E pronto, ó Uhul, nosso origami Tá aí o origami lindo de conceitinha Boa tarde, com mais esse momento artista plástico